Clã de Peixes, meus amores, sejam muito bem-vindos. Essa leitura é coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vernos no signo de Peixes. Muito importante dizer para vocês, meus amores, que essa leitura é uma leitura especial. Normalmente, nas leituras aqui do canal, nós abrangimos todos os temas. E se você busca respostas sobre outros temas que não sejam almas gêmeas, amor, relacionamentos e emoções, eu aconselho você, no final desse vídeo, aí na playlist do signo de Peixes e buscar lá um vídeo com o título que mais te agrada ou deixe-se guiar pela sua intuição que certamente você chegará num vídeo que tem algo para você. Todas as leituras aqui do canal são atemporais, sendo assim, no momento que você ouvir essa leitura ou a leitura que você for buscar na playlist, essa energia está valendo para você, a partir do momento que você ouvir, ok? Meus amores, almas gêmeas de peixes, eu tenho um recado. Ah, sim, consultas particulares. Não são todos os dias e horários que eu tenho disponível para as consultas particulares. Eu tenho uma agenda extra aqui do canal, trabalho e estudos. Então, não são todos os dias e horários que eu tenho. Porém, eu não me nego a trazer para vocês as consultas particulares e realizar as consultinhas de vocês, tá? É um prazer muito grande, amores. Vocês podem entrar em contato no link que está na descrição desse vídeo. Para saber onde está a descrição, toca no título que abre para vocês aí a descrição. Ok, amores? Dado o recado, vamos abrir o nosso portal de luz e consciência. Peixes. Em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da ponte divina, abrimos essa conexão de almas para peixes, perguntando aos nossos mentores espirituais o que nós temos para o clã de peixes. Com gratidão e luz. Sete de copas. Sete de copas. A fonte, os dados. A ponte. Gratidão. O urso. A fonte e o urso estão vindo quase em todas as leituras, tá? Tem mais? Tenho na mesa a rainha de copas, aqui o cisnei. E a carta, a correspondência. Aqui eu tenho uma pessoa que está levantando tudo ao seu respeito. Tudo. Se essa pessoa tem seu CPF, ela já sabe até ter o teu, como chama, Serasa, busca de coisa aí negativada, essas coisas. Se essa pessoa ou já entrou no Google, já tem um Google com seu nome, com seu, sei lá, CPF, telefone, alguma coisa aqui, porque essa pessoa, gente... Peixes, eu não sei o que vocês fizeram para essa pessoa, não. Não sei. Mas essa pessoa, ela está buscando coletar todo e qualquer tipo de informação ao seu respeito. Passado e futuro. Presente, perdão. Passado e presente. Futuro, vocês deixam comigo. Estou brincando. Passado e presente. Viu? E futuro, se ela quiser saber, ela está entrando aqui no canal e olhando aqui teu signo. Com certeza. E futuro também. Ela pode também estar querendo saber do teu destino. Se a pessoa quer saber algo sobre você, ela precisa construir uma ponte até você. Eu vejo que as intenções dessa pessoa é descobrir algo que você gosta para poder te cativar. Ou as intenções dessa pessoa é se aproximar de alguém próximo a você, podendo ser família, amigos, pessoas muito próximas, vizinhos, que possam fazer uma ponte de conexão entre vocês. Está disfarçada ainda em uma timidez muito grande. Essa pessoa não se manifestou e, por enquanto, ainda não se manifesta, tá? Eu tenho uma energia assim. Ela vai criar uma forma de chegar até você. Ela não vai se manifestar de uma forma direta. Ela está criando ainda. Ela está construindo essa ponte. Lembrando que do dia 6 agora, dia 6 é dia... Numerologia 6 é a numerologia das almas gêmeas. Todo dia 6, amores, vocês podem cultuar as almas gêmeas, vocês que acreditam no tema. E agora, em especial, no dia 6 de outubro, nós teremos um eclipse no dia 14. Então, do dia 6 ao dia 21, que é uma semana depois do eclipse, nós teremos aí aberto 15 dias, que é um portal das almas gêmeas. E somados 15, né? 1, 5, nós temos na cabala a numerologia 6, voltando para a numerologia das almas gêmeas. Então, o momento perfeito de portal para vocês, tá? Então, essa pessoa está construindo contato. Ela está construindo uma ponte. Ela está trabalhando devagar. Ela não é uma pessoa que quer chegar com tudo. Uma pessoa que te respeita muito. Eu tenho aqui a rainha de copas mostrando que essa pessoa, ela quer... Ó, o buquê de flores, lindo. Não é uma pessoa que quer te chavecar, te chamar para sair, tá? É uma pessoa que quer construir. Ela quer construir algo para chegar até você. Ela quer esse trabalho. Ela se deu esse trabalho. Entende? Então, para essa pessoa, você é o máximo. Você é o máximo de bom. Você é tudo de bom para essa pessoa, tá, peixes? E aí, essa pessoa, o que ela mais quer é cortejar você. Gente, é uma energia que chega muito na face do cortejo. Sabe serenata? É isso. Eu acho que é nessa linha. É uma pessoa, sim, tá? De buquê de flores, de serenatas e tudo mais. Nossa, de todas as energias, de todos os signos. A de peixes é a mais romântica, sem sonda de dúvidas. Que sorte de vocês. Muito legal essa energia, tá? Eu vou dar uma abertura para o tarot prateado das bruxas agora. Esse daqui, amores. Os mentores podem continuar falando sobre essa conexão ou podem falar sobre o que eles quiserem, tá? Sobre outro tipo de conexão aqui. Vocês continuem porque está falando sobre vocês aqui. As almas gêmeas, de peixes, mentores, com gratidão e luz. Um, dois, três, quatro, cinco, falta uma, mentores, seis, chegou. Rei de copas. Cavaleiro de pentáculos. Dez de cálices. Rei de ouros. Princesa de ouros. Príncipe e princesa de ouros na mesa. E a última energia, nós temos a energia dos seis de ouros. Peixes. É assim. Essa conexão é uma conexão que tem tudo para materializar, tá? Seja por essa pessoa que deseja fazer uma base, uma estrutura, ser cortês com você. Ou a conexão que você está aí, na sua mente. Porque para alguns pode ser uma pessoa do passado, a sua alma gêmea é assim. Eu tenho rei de cálices e rei de pentáculos. E rei aqui pode estar mostrando alguém antigo na sua vida. Bem como também tem o princesa e príncipe mostrando alguém novo. Então, vocês têm que tomar como ressoar. Senão, eu fico confusa. E vocês também. Tá, amores? Rei de cálices. Oferecimento emocional puro, sincero, verdadeiro e honesto. Dez de cálices. A carta da estabilidade familiar. Do desejo de fazer parte do seio familiar. Do desejo de montar uma família. De estruturar uma família. Ou quem já tem uma família estruturada. Essa pessoa deseja participar efetivamente da sua vida e da sua família. Tá muito interessado em você, tá? Essa pessoa aqui, amores. Talvez ela já tenha cansado até de se declarar pra vocês. E deu até uma afastada. Eu tenho uma determinada energia, uma dorzinha em cima. Quando eu toco o rei de cálices, tem uma determinada dorzinha no coração. Do tipo, eu já tentei, eu já fiz o que eu podia. Mas Peixes não quer saber. Também pode ser você, Peixes. A pessoa que tentou e fez tudo o que você podia. Tá? Tá na hora de se refazer, Peixes. Tá? Tá na hora de se refazer. Os mentores estão falando sobre renovação. Príncipe de ouros e rei de ouros. Os mentores estão claramente aqui falando sobre renovação. Tá na hora de você quebrar padrões. Achar que você só pode ser feliz com aquela pessoa que passou pela sua vida. Que hoje já não, por algum motivo, já não faz mais parte da sua rotina. Do seu dia a dia. Existe uma frustração aqui. Você perdeu uma pessoa que você valorizava muito. Você pode ter perdido essa pessoa pra uma outra pessoa. Ou você pode ter perdido essa pessoa pra ambição dela. Tá? O rei de ouros, ele tem uma determinada ambição. Ou pode ser até que você perdeu essa pessoa pra vida mesmo. Essa pessoa desencarnou. Alguma coisa nesse sentido que... Que é frustrante pro rei de cálices. A pessoa que gosta de você. Sabe? Porque essa pessoa não tem como lutar por você. Entende? Aqui eu tô falando com homem ou mulher, tá? A rei de cálices, ele é um arquétipo. Espiritualidade não tem gênero, não tem idade. Mas aqui essa pessoa... O rei de cálices, ele ama. Ele oferece. Ele quer te dar o mundo. Ele quer fazer tudo por você. Ele quer que você se sinta o máximo. Só que ele não pode fazer nada. Ele olha pra você, pro que ele sente por você. Ele olha pro cenário de vocês. Ele lê as mensagens que vocês trocaram. É uma pessoa que revive os poucos momentos que você interagiu com ele, com ela. Mas essa pessoa não tem muito... Não tem muito o que fazer. Tá de pés e mãos atadas aqui. Deseja muito te fazer feliz, fazer parte da sua família. Ou estruturar uma família ao teu lado. Mas não tem muito o que fazer aqui. Peixes, é o seguinte. Pra quebrantar teu coraçãozinho. Que tudo é perfeito nessa vida. Teus ancestrais, aqueles que já foram antes de você. Eles estão criando aqui, ó. Uma conexão com você. Pra amolecer o seu coraçãozinho, tá? Então, alguns de vocês, pode ser que tenham sinais daqueles que já se foram. Confirmando algo sobre essa pessoa. Eu vou pegar só mais três cartas do Machete. Pra finalizar com vocês o aconselhamento dos mentores. Peixes. Peixes, mentores. Peixes, com gratidão e luz. De novo, ó. Rei de ouros e rei de ouros. A pessoa quer te dar o mundo. Ai de cálice, Lodó. A pessoa quer encontrar. Oh, meu Deus. Deixa a pessoa amar você, peixes. Oh, deixa essa pessoa amar você. Você não sai da mente dessa pessoa. Cinco de espadas. Oh, meu pai. Oh, pode ser peixes que a pessoa não quer amar você, peixes? Será? Pode ser? Não é que não quer amar você, né? Não quer deixar você amar ela. O ai de copas me mostra aqui que os dois se gostam. Olha aqui. Se você é esse rei de copas aí que pensa em se declarar, independente de ser uma rainha de copas ou um rei de copas, declara, tá, amor? Chega lá e declara mesmo. Porque aqui, ó, os dois se gostam. Os dois se gostam. É só uma questão realmente que... Pra um, você não sai da cabeça dessa pessoa. Pro outro, essa pessoa precisa quebrar padrões aqui, tá? Até pelo fato de ter perdido algo muito precioso aqui, essa pessoa tem medo de perder. Pode estar aí a chave de vocês, tá? Trabalharem esse medo. Seja peixes, seja você que é a pessoa especial de peixes também, que tá aqui ouvindo esse vídeo. Tá na hora de trabalhar medos, quebrar medos aqui. Vai procurar um terapeuta decente pra você fazer uma terapia e quebrar essas dores em relação a medo. Porque ninguém merece deixar de viver por causa de medo, não, amor, tá? A terra, o planeta, esse mundo aqui é uma escola de almas e nós estamos aqui pra viver. É pra viver. Tá bom, peixes? É pra viver. Viver e ser muito feliz. E eu tô aqui desse lado de cá, sempre orando por vocês. Estou à disposição de vocês também pras consultas particulares. Você que deseja orações, você pode colocar nos comentários o teu pedido de oração. No final de cada dia eu tenho um censo, uma vela e uma oração pra acolher vocês com todo o carinho do mundo, amores. Então pode colocar sim, que é sempre um prazer poder orar por vocês. Vocês não estão sozinhos. Agora, você que gostaria de consultas particulares, demorou bem, que eu clarifico tudo pra vocês. Pras consultas particulares, é importante vocês trazerem nome de nascimento, data de nascimento e signo seu e das pessoas que você desejaria consultar alguma energia. Principalmente se alguém que você desconfia que é tua alma gêmea, tá? Aí precisa buscar lá. Tá? Precisa ter um trabalhinho aí de buscar alguma informação consistente pra gente poder trabalhar essas energias. Meus amores, eu vou agradecer a todos vocês, em nome dos nossos guias espirituais aqui presentes também. Agradecendo aos nossos mentores, mestres, sanadores, anjos de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina, peixes. Namastê! Espero vocês no curso de tarot. Você que sentiu o chamado, hein? Vai lá no curso. Beijo grande no coração de vocês e até a nossa próxima previsão.